A Polícia Civil divulgou hoje as fotos de dois suspeitos de participação na morte de Jonas Lucas Alves Dias. Marcos Vinícius Salles de Oliveira e Roberto Jefferson da Silva estão foragidos. Esse é Roberto Jefferson da Silva, de 38 anos, conhecido como Gordão. Foragido há quase uma semana, ele é suspeito de ter participado da morte de Jonas Lucas Alves Dias, o milionário, ganhador da Mega Sena, morador de Hortolândia. Marcos Vinícius Salles de Oliveira, de 22 anos, o Vini, também é procurado. É ele quem aparece nesse vídeo sacando dinheiro dentro de uma agência bancária em Campinas. As imagens foram divulgadas hoje pela Polícia Civil, que trabalha para encontrar os suspeitos. Quem tiver qualquer informação do paradeiro deles deve ligar no 181. A denúncia é anônima e é segura. Até agora, duas pessoas já estão presas. Rebeca Messias Batista, que segundo as investigações, cedeu dados para abertura de uma conta usada para transferir parte do dinheiro da vítima e Rogério de Almeida Espíndola, dono de uma extensa ficha criminal. Ele ficou preso durante 15 anos, acusado de homicídio, estelionato e roubos. Saiu da cadeia em dezembro do ano passado e a participação exata dele no crime não foi informada. Segundo os advogados de defesa, eles não tiveram relação direta na morte do milionário. Nos próximos dias, um pedido de revogação das prisões preventivas deve ser protocolado. Há uma semana, o clima é de insegurança. Com medo de retaliações, os irmãos de Jonas, que dividiam com ele essa casa, se mudaram para um lugar mais seguro fora da cidade. Já era para ter ido, né? Já era para ter ido há muito tempo. Então, capturar esses dois foragidos, aparentemente, eles não estão mais na região e, por isso, a divulgação dessas fotografias para ver se alguém possa ter alguma informação que leve ao paradeiro desses suspeitos. Vamos continuar acompanhando e, claro, todos os desdobramentos desta investigação complexa e que deve ter ali várias outras facetas.